Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se você não nos conhece, caiu aqui aleatoriamente por conta de um tal de algoritmo. Meu nome é Cris. Meu nome é Panda. E nós somos daqui mesmo, do canal Cris e Panda. Não invadimos nada, não. É nosso aqui. Até que... Meio que brotamos por aqui. É, chegamos aqui aleatórios. O que que acontece? Há duas semanas atrás, nós fomos visitar um cinema pra gravar e entender todas as regras da retomada dos cinemas. Estamos de quarentena desde antes do carnaval. Exato. Nós iniciamos nossa quarentena em janeiro, quando a gente voltou de férias, que a gente viajou como muita gente faz. E a gente falou, cara, essa parada é séria, a gente tem que ficar em casa. E desde então estamos em casa. A galera entrou em quarentena em março, a gente já tava muito antenado em tudo que tava acontecendo fora do Brasil. E continuamos em quarentena. Hoje, dia em que esse vídeo está sendo gravado, 11 de setembro de 2020, continuamos pleníssimos em quarentena, lavando todas as nossas compras, usando álcool em gel igual os doidos, trocando de máscara o tempo inteiro, comprando lencinho de álcool e tendo ele aqui do lado da mesa, porque a gente tá neurótico sim, vocês que lutem. Então, quando começou o papo de retomada dos cinemas, a gente ficou preocupado, assim como todo mundo. Somos usuários de cinema, como todos vocês. E aí a gente entrou em contato com o pessoal da ingresso.com, que faz parte do movimento Juntos Pelo Cinema. E nós falamos, cara, a gente queria muito visitar um cinema do Rio de Janeiro que estivesse em condições de funcionamento, de acordo com as regras atuais de segurança, bem-estar, pra poder funcionar novamente. E eles viabilizaram a nossa visita a um cinema. Obviamente, eles são do movimento Juntos Pelo Cinema. Eles conhecem todos os exibidores. E eles viabilizaram essa visita junto com a porta-voz do movimento Juntos Pelo Cinema, pra gente poder entender sobre a retomada, ver as regras sendo aplicadas e servir de porta-voz entre os exibidores e todas as empresas que estão gerenciando essa retomada dos cinemas e vocês, que como nós, pretendem um dia retornar ao cinema quando estiver se sentindo bem, tranquilo e em segurança para isso. E, cara, a gente super entende tudo. Tudo. Todos os lados. É, não... Pra você que tá em casa, assim como nós estávamos, e só saía pro... Para a exceção da exceção da exceção, a gente entende o quanto é difícil, por exemplo, você imaginar a ideia de entrar num shopping. Sim. De entrar num supermercado. Eu conheço pessoas que não saíram de casa ainda. De fato, assim, desde março estão dentro de casa. E muitos de vocês que comentaram no vídeo são exemplos assim. A gente tem pessoas nos comentários com reações muito diversas. Tem gente que acha um absurdo a retomada dos cinemas, acha que não faz sentido na atual conjuntura do mundo, não só do nosso país. Tem pessoas muito preocupadas com as outras pessoas. Não é nem a questão de desconfiar das regras de retomada ou de segurança. É muito a desconfiança, realmente, se o coleguinha que tá do lado vai estar respeitando as regras como você. Sim. E tem gente que tá super disposto a retomar e ir ao cinema porque já se sente confiante, já fala que entendeu quais são as normas de segurança, entendeu que os shoppings e os cinemas estão buscando aí a melhor forma de atender o público e eles confiam. Ah, e outra, né? Nós trabalhamos com a informação. Sim. Nós somos criadores de conteúdo e apresentadores aqui do YouTube e a gente quer levar, utiliza do cinema até 2019, final de 2019, pra criar o nosso conteúdo. Até esse ano, né? Esse ano nós fomos ao cinema no início do ano. Dois irmãos, né? É, acho que a gente foi duas vezes no início do ano, antes da quarentena. E aí a gente se sente impelido a levar a informação pra quem quer ter a informação. Sim. É curioso, a gente tava curioso. Muito. Tipo, como é que vai ser? O que que vão fazer? Quais são as diferenças? Sim. E aí a gente se muniu de perguntas e questões. Trouxemos perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. E fomos ao cinema pra visitar e entender o que que tava acontecendo ali. Como a gente falou, e eu vou repetir aqui, cada cidade do Brasil, cada estado do Brasil, recebe um pacote de exigências específico. Como todo mundo sabe, nosso país é muito grande. É muito complicado comparar, por exemplo, a retomada dos cinemas no Brasil, e eu vou pegar um exemplo só fora, com a retomada dos cinemas em Portugal, que é um país pequenininho, que inclusive já teve retomada, e lá no nosso vídeo tem comentários também, porque nós temos bastante seguidores de Portugal aqui. Então, é muito doido você comparar como as culturas influenciam. Claro que a segurança que a gente tem no dia a dia, ela replica pra outras coisas, como entretenimento, cultura e tudo mais. E é muito doido, assim, ver que a gente tá num processo de transformação, todos nós. A gente tá se adequando a esse mundo que mudou, e a gente sabe que mudou, e a gente precisa entender se nós somos pessoas que vamos seguir as regras e as leis, a partir de agora, ou se a gente vai continuar deixando tudo à deriva, e não respeitar regra nenhuma. É uma decisão que todos nós precisamos fazer, definitivamente. E é muito justo, já que a gente fez um vídeo completamente informativo, sem opinião, que a gente dê a nossa opinião com dúvidas que vocês colocaram lá na nossa caixa do Instagram, pra gente responder sobre essa visita, né? Sobre sair de casa, entrar num shopping, entrar no carro, que aí estaciona no shopping, entra no shopping, e aí vai até o cinema, a gente tá lá dentro do cinema, com outras pessoas, e como é que isso funciona, como a gente se sentiu de verdade, né? Tem seis meses, assim, que o nosso relatório do Google, que a gente recebe todo fim do mês, né? O Google manda um relatório, não sei se todo mundo tem isso ativo, mas a gente gosta de ver, pelo menos quando a gente saía de casa. Era muito doido quando a gente saía. O mapa, tipo, mega rodado. A gente fazia muito evento, então rodava muito, a gente gostava de ver e ficou ativo esse ano. E desde fevereiro, assim, mais ou menos, que a gente só vai a dois lugares, na farmácia e no mercado. E eu até falava pro Pano, falava, cara, nosso Google deve estar muito entediado com o nosso 2020, porque a gente só sai de 15 em 15 dias pra ir na farmácia e no mercado. E, de repente, a gente foi lá no Rio pra ir no shopping. E ele deve ter entendido nada. A gente foi também uma vez na casa dos seus pais, pegar algumas coisas lá. A gente foi no mês passado, na verdade, pra pegar algumas coisas. E agora, quer dizer, em agosto também, né? Foram duas idas em agosto. Uma pra ir nos meus pais, pra pegar algumas coisas que chegam pelo correio lá. E outra pra poder ir no cinema. E deve ter ficado muito confuso o Google, falando, ué, novo normal, esquisito. Agora eles vão a quatro lugares e não a dois só mais. Enfim, no dia que a gente chegou em casa, nessa visita ao cinema, foi a primeira vez que a gente saiu da quarentena pra poder gravar na rua. Então, foi a primeira vez que a gente levou equipamentos pra rua, esse ano. E a gente gravou de uma forma completamente diferente, né? Com máscara. Eu tava com um casaco impermeável, que eu tenho usado durante toda a quarentena pra ir na rua. Porque é um casaco que é mais fácil de limpar. Que eu coloco na máquina e ele seca rapidinho. Então, a gente fez algumas escolhas de vestuário para a quarentena. Então, a gente tem a roupa de ir na rua. Isso. E eu usei essa roupa. Eu tive zero critério de querer me emperequetar. Não passei maquiagem. Não estou usando aliança, nem eu, nem panda, desde o início da quarentena. Porque estamos em casa. Não faz sentido ficar usando joias dentro de casa pra mim. Então, a gente tá bem light, assim, agora com relação a tudo. E vocês mandaram várias dúvidas. Boa. A gente queria responder pra vocês. A primeira pergunta é, foi agoniante ficar grande parte do dia de máscara? Porque me incomoda demais. Quer falar você aqui. Tem asma? Cara, eu tenho bronquite asmática desde os nove meses de idade. A máscara no início da quarentena me incomodava muito. Me dava falta de ar. E uma aflição. E aí, junto, ansiedade. E aí, eu precisava tirar a máscara. Aí, eu corria pra dentro do carro. Ah, eu higienizava. E esse tempo de higienizar pra tirar a máscara era uma parada, assim, absurda. É muito ruim. Mas, passou. Porque eu já era... Foi o que eu foquei, né? Eu estava mais incomodado de estar de máscara na rua. Com outras pessoas olhando. No início da quarentena, tipo, na época do carnaval que a gente ia, a gente já ia de máscara. E, cara, as pessoas olhavam pra gente. Faziam piada, tossiam perto. E, tipo, era horrível. Era muito ruim. E aí, era muito pesado. Literalmente, como a gente mora no interior, a gente não via ninguém de máscara. Era só gente no mercado. E as pessoas olhavam pra gente rindo no início. Ah. Muito. Teve uma moça que olhou pra Cris e falou assim, se você está doente, você deveria ficar em casa. É. Ela entendeu que eu estava de máscara, então, provavelmente, eu estava contaminada. Ah. É muito doido, assim. Panda, ele realmente focou em se acostumar e focou em se habituar. Ainda mais, como eu falei, que a gente mora num sítio distante, quando a gente sai pra ir no mercado, a gente gasta pelo menos três horas na rua. É diferente de você morar numa cidade grande, que você tem tudo muito acessível e perto, que você consegue pedir por um aplicativo. A gente nunca teve isso. Desde o início da quarentena. Mas é aquela parada. Você tem que focar em se adaptar. É. O ser humano é o ser mais adaptável. É. Da fauna. É. Então, a gente tem que se adaptar. Se agora a gente tem que sair de máscara, a gente tem que se adaptar a sair de máscara. Ah, mas eu não consigo ficar mais de uma hora. Você vai uma hora todo dia. Não, você vai uma hora quando der. E aí, você vai forçando a barra. Aos poucos, você vai deixando de sentir aquilo. Essa foi a resposta bonita do panda, porque ele realmente é assim. Ele é muito determinado. Eu foco em me adaptar. Eu não. O que acontece? Eu tenho muita rinite. Eu tenho muita sinusite. E eu tenho, quando ataca a rinite ou a sinusite, alguma coisa assim, geralmente a coceira é generalizada no meu rosto, coça olho, coça ouvido, coça tudo assim. É muito... Alergia é muito ruim, de um modo geral. E eu sempre lidei com isso a vida inteira. Eu sempre estive na rua, sempre cocei o meu rosto. Nunca vi problema nisso. Esse ano, isso é um grande problema. E com a máscara, isso se tornou um problema maior. Por quê? Quando eu estou na rua e me dá, por exemplo, uma coceira no nariz e a gente usa luva. A gente não sai só de máscara. Então, quando a gente está na luva, eu preciso tirar a luva, pegar o álcool em gel, passar na minha mão, tirar a minha máscara, passar no meu nariz para coçar, retornar, limpar a minha mão, botar a máscara de novo. Então, assim, eu estendi a minha experiência. Então, eu passei a prestar mais atenção na minha alergia. E eu estava apresentando o vídeo do cinema. Note que eu estou o tempo inteiro com o olho muito atento, assim, no vídeo. E esse olho atento não era nem porque eu estava ali fazendo o vídeo. Ela está prestando som no nariz dela. Eu estava muito estressada com a minha situação e comigo mesma, porque eu estava de casaco e eu estava apresentando. E, cara, eu gosto de fazer vídeo leve, descontraído. Sempre fui assim, de ligar a câmera e falar. Nunca me importei com edição. Eu não sou uma pessoa de edição. Eu não sou uma pessoa de pós-produção. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu simplesmente falo. E ter muitas coisas me impedindo de sorrir. Vocês não me viram sorrir em momento nenhum do vídeo. Eu, depois, para fazer a capa do vídeo, fiquei procurando um print, porque eu esqueci de tirar foto lá de tão atordoado que a gente estava com tanta coisa que tinha para fazer. E eu fiquei procurando um print do vídeo e eu não encontrava um print que o meu olhar estivesse para cima e leve. Porque a máscara é estressante, o casaco é estressante, a situação de ver todo mundo de máscara ao seu redor te posiciona no mundo novo, sabe? De uma forma muito diferente de estar em casa. Então, para mim, foi um pouquinho mais intimidadora, assim, essa experiência, porque foi a primeira experiência de gravar fora de casa. Mas eu sei que teremos mais algumas. Esse é um mundo novo, de fato. Então, a gente tem que se acostumar mesmo. O Dudu Chaves perguntou... Ah, eu não falei primeiro, né? Foi o The Berry que fez a primeira pergunta. O Dudu Chaves perguntou... Vocês levaram algum lanche ou comeram lá em algum restaurante? Então, sobre isso. Nós não levamos lanche. Não por planejar não levar, mas porque a gente realmente não estava acostumado. A gente não está acostumado. O caminho que a gente pensou, a gente falou... Nossa, o que a gente vai comer? Quanto tempo vai demorar essa gravação? Exato. A gente não pensou. E na nossa cabeça, comer na rua era uma coisa que não tinha como acontecer. A gente simplesmente pensou, não vai rolar. A nossa gravação, para vocês terem noção, ela estava marcada para as duas e meia da tarde. E nós saímos de casa onze horas da manhã. Três horas antes, porque é o padrão. É o nosso padrão de deslocamento. A gente mora no interior. E a gente pegou um engarrafamento que a gente não imaginava. Porque a gente falou... Está todo mundo em quarentena. Está tudo bem. Não, não. Engarrafada. Avenida Brasil inteira engarrafada. Foi. E a gente chegou com uma hora de atraso no shopping. Ou seja... A gente chegou três e meia. Conversamos o que tínhamos que conversar e iniciamos a gravação por volta de quatro da tarde. É. A Cris conversou. Eu já cheguei montando entrepé e é isso aí. Vamos lá. Eu precisava conversar com a porta-voz do Movimento Juntos Pelo Cinema que estava lá. Para explicar para ela por que eu gostaria que ela falasse no vídeo. Porque eu tinha muito essa vontade de ter alguém que não era eu. Que era alguém responsável de fato falando com vocês sobre as regras. E eu consegui isso. Então eu precisava conversar. É. Os momentos que ela aparece, ela está respondendo as perguntas que foram feitas no Instagram. Isso. Eu, na edição, que encaixei num momento onde a Cris estava fazendo o tour pelo cinema, né? E mostrando as mudanças. Para poder fazer sentido. Aí, para deixar bonito o vídeo, eu encaixei respostas que tinham a ver com o que a gente estava passando naquele momento. Isso. E a gente terminou a gravação, era cinco e pouca da tarde. Ou seja, a gente tinha saído de casa onze horas. Foi. E aí, a gente tinha comido a pipoca do cinema. A gente comeu pipoca lá. Não comemos todo o pacote, mas comemos pipoca. Matamos a saudade da pipoca. E a gente ficou, cara, estamos com fome. Precisamos almoçar. O que a gente faz? Aí, a gente foi na praça de alimentação do shopping para ver como que estava funcionando. Porque a gente não tinha visto. E tem isolamento. Não é isolamento, né? São regras de distanciamento social que foram aplicadas em mesa, cadeira, enfim. É muito específico isso, depende de shopping para shopping. É, e o shopping estava bem vazio. É, era de cinco e pouca da tarde e estava vazio nesse momento. Outros shoppings do Rio de Janeiro estão tendo um fluxo de pessoas até mais alto do que eu esperava. Esse, eu esperava que estivesse alto, mas não estava. Estava baixo. Para quem conhece, a gente estava no shopping Rio Sul, na zona sul do Rio. Em Botafogo. Isso. E aí, a gente foi e eu vi que o espoleto estava vazio. E aí, eu pensei, eu com as minhas paranoias quarentena, pensei, vou comprar no espoleto porque não é self-service. Tipo, o cara vai pegar a comida da frigideira quente e vai jogar no meu prato. Eu higienizo os talheres e pronto, vou me resolver no espoleto que é a melhor coisa que eu faço. Tomei minha lactase e fui pleníssima comer no espoleto. O panda foi um pouco mais ousado. É, eu comi, como é que é o nome da estudante? Não lembro. Cone. Cone. Ele comeu no cone porque ele estava com saudade de comer comida japonesa e aí ele comeu no cone. Não, aí eu peguei lá e levei para o espoleto. É, para comer comigo porque estava vazio mesmo. E foi a mesma coisa. Álcool em gel no rashi e nada foi tocado ali. Eu limpei a mesa. Isso, a gente limpou a mesa com o paninho. Limpei a cadeira que eu sentei porque eu sou paranoica. E higienizamos ali o nosso... O nosso ambiente. E é isso, assim. Mas, gente, é muito doido porque tem coisas que a gente faz que a gente não se liga. Então, tipo, eu comi... Sabe quando a sua mãe ensina que você, para comer na rua, você tem que ficar com a mão para baixo? Como a etiqueta manda, né? E você tem que literalmente só comer e você não tem que encostar na mesa? Eu aprendi as regras de etiqueta. A gente comeu assim. Posso dizer isso, que a quarentena me trouxe a etiqueta. Garrafa também é a mesma coisa. Mesma coisa. Tipo, garrafa de água. Higienizamos. Higienizamos tudo. Limpei latinha de Coca-Cola que eu comprei. Assim, a gente demorou, sei lá, uma hora para comer. Ah, mas a gente limpou tudo. Mas estava faminto, assim. Mas não era uma coisa que eu estava pronta já, tá? Para fazer. Vou adiantar para vocês aqui de coração. Mas teve que acontecer. Enfim. É... E não comemos felizes. É, foi meio angustiante a gente comer porque eu estava com fome só. Foi. Foi meio angustiante. Foi. E a gente comiu ressabiado, pensando, nossa, está vazio agora. Mas se do nada encher. É. Aí eu virei para ela e falei, Cris. A gente ficou com medo. Estamos comendo. Se esse lugar encher é máscara e saímos daqui abandonando a nossa comida. A gente estava meio neurótico, assim. Ó, a Erika Helena perguntou, qual foi a percepção de vocês do mundo e ou... Não, e com o se relacionar com o outro sem ser paranoico. Para a gente não tinha como. A gente foi paranoico com todo mundo, né? Não teve como. Não teve, assim. Eu não... Eu fico muito incomodada com a proximidade das pessoas. Com o quanto que as pessoas esbarram umas nas outras. Isso já me incomodava antes da quarentena. Eu não gosto que ninguém esbarre em mim. E eu evito esbarrar nas pessoas. Eu espero as pessoas passarem para eu andar. Sempre fui assim. Na quarentena eu estou pior com relação a isso. Então eu fico muito incomodada quando a pessoa está com máscara, com um monte de sacola. E ela vem meio que esbarrando em mim, assim. E, cara, você está usando máscara por um motivo. Distanciamento social requer distância. Então eu fico um pouco incomodada com essa falta de noção que algumas pessoas têm. Eu sou mais incisivo. Se vem alguém na minha direção, eu faço assim. É, o panda, ele mantém a distância. Mantém a distância. E aí, tipo, a pessoa se assusta. Aí ela para. Aí eu abro o caminho e passo para ela passar. Cara, eu perdi a educação social. É doutrinação. Ninguém encosta. Ninguém vai me encostar. Ninguém vai ficar, tipo, me zoando. Ninguém vai tirar a máscara perto de mim. Se tirar a máscara perto de mim e for só uma pessoa, eu falo, cara, nesse lugar tem que usar a máscara. Ah, fiquei nervoso por isso. O cara ficou nervoso por isso. Eu vou no segurança e trago e falo. Não é uma regra, né? Não é usar a máscara. Eu sou nesse nível de relação social. É, mas eu acho que é a adaptação, né? Eu fico muito incomodada, por exemplo, na escada rolante. Todo shopping, aparentemente, cria uma regra social de que você vai subir no seu degrauzinho da escada rolante e você precisa pular um. Se já tiver alguma pessoa na sua frente. E, cara, me incomoda, assim, porque as pessoas não leem o chão. Tá escrito no chão. Não tem ninguém ali pra te orientar. Mesma coisa, aconteceu comigo. Não tem ninguém pra me orientar? Tem eu. Ele pediu, é, ele pediu. Veio uma senhorinha, estamos descendo. A senhorinha vem e encostou. Eu apontei pro chão. Aí ela falou, ah, desculpa. Aí voltou. É, mas tipo, as pessoas não estão acostumadas. Eu entendo que nós aqui no Brasil realmente temos hábitos sociais muito desconfortáveis pra quem gosta de distância. O brasileiro encosta, ele não se importa, ele fala perto. E a gente tá se reeducando a ser um povo diferente a partir de agora. Claro que algumas pessoas vão aprender mais rápido do que outras, porque isso é natural da humanidade mesmo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Exato. Se você tá vendo que a pessoa tá fazendo uma coisa errada, você precisa falar pra ela. Nos banheiros... Nem falar. É só ponta dedo pras placas. É, é pra ali. Não, eu sou um pouquinho mais sociável. Mesmo no distanciamento social, eu sou mais sociável. Não, não vou ser não. No banheiro, eles colocaram adesivos pra ninguém ficar do lado um do outro, assim, em pia. E tem gente que... Porque a pia não tá desligada. A ponto. Só tem o adesivo. E isso eu fiz, assim. Eu tava lavando a minha mão. E aí teve uma moça que veio pro meu lado, assim, no banheiro. E eu falei assim, ah, moça, você tem que usar o próximo, porque aqui tá fechado. Ela falou assim, não, é rapidinho. Aí eu saí e fui pro outro lado, assim. Se ela não saiu, eu avisei. Se ela não saiu, eu saí. Eu tenho pra falar também sobre... Falamos escada rolante, banheiro, tem mais uma experiência. Ah, tem caixa eletrônico. Ah, isso eu não participei. Muito zoado. Muito zoado. Não tem um álcool em gel, pelo menos no shopping que a gente foi, próximo do caixa eletrônico. E aí, assim, eu tô sempre com álcool em gel na mão. Eu tô sempre com o meu lencinho de álcool em gel na mão. Mas tem gente que não tá. Ah, se vocês verem o vídeo do cinema, aqui está o tempo todo com um lencinho. E não foi um lencinho só... Não, eu gastei um pacote. Ela gastou um pacote inteiro nessa... Eu tava neurótica, eu tava encostando nas coisas. Não, você não tava neurótica. Não, você tava certa. Certa, isso. As pessoas têm que se cuidar. É isso. Eu preciso entender que o meu exagero hoje é normal. Exato. Esse é o novo normal. A pressão psicológica que você coloca em você sobre a máscara e sobre a limpeza... É. Cara, se o mundo não faz e você faz, você tá fazendo a sua parte só isso. É isso. Ó, a Daniela Hacks perguntou... Achou bom sair um pouco da rotina? Se divertiu ou ficou muito tensa? Eu adorei. Eu precisava sair da rotina. Tem gente que precisa. Panda precisa. Eu preciso sair de casa. Eu preciso sair da rotina. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E é muito cansativo pra mim estar fazendo exatamente as mesmas coisas todo dia. Então, assim, pra mim, pegou pesado. Tive que educar pessoas ao meu redor. Tive que ficar horas e horas e horas de máscara. Ok. Mas eu dei uma limpada na minha mente que é necessária. É. Assim, eu tava muito feliz porque esse era um vídeo que eu queria muito fazer. Eu tava muito feliz com a ideia que eu tinha tido de ir até um cinema. Enfim, tudo surgiu muito da minha cabeça pra fazer esse vídeo. Foi. Então, eu tava muito feliz de ter conseguido levar um porta-voz, estar num cinema que já tá adaptado. Enfim, ter as pessoas da ingresso.com lá com a gente, que a gente trabalha muitos anos juntos e a gente não se encontrava desde o início do ano. Então, foi bom matar a saudade. E é estranho encontrar pessoas que você tem saudade e você só fazer, tipo, um oi. Tudo bom? Então, tá bom. Você não pode abraçar. Gente, a gente teve dificuldade de se despedir, lembra? Foi. Quando a gente tava indo embora, todo mundo, assim, as pessoas, todo mundo, a gente se despediu, assim, umas três ou quatro vezes porque se você não dá um beijo e um abraço, você não tá indo embora. E não parece despedida. E aí, a gente reiniciava o assunto algumas vezes. Então, assim, pra mim foi muito bom no sentido de tudo que eu tava com saudade de fazer, sair, ir ao cinema, mesmo não tendo visto um filme, ter encontrado pessoas que eu tava com saudade, ter feito o trabalho que eu tava feliz de fazer. Mas, assim, o mundo novo, de fato, eu ainda não me acostumei. Algumas coisas me incomodam um pouco e eu preciso entender quem sou eu nesse novo mundo. E eu vou dividir isso com vocês porque eu tenho certeza que muita gente vai passar por isso. O panda coloca a máscara e nada muda no rosto dele. Eu gosto de passar uma maquiagem quando eu vou fazer um vídeo fora e eu não passei. Porque eu ia sujar minha máscara, eu ia ficar só com o meu olho aparecendo, eu ia suar porque eu tava de máscara e de casaco, valia a pena passar uma maquiagem e aí eu decidi não passar. O meu cabelo, gente, ele não fica bonito no vídeo com a máscara. Eu uso a máscara que tem o elástico em cima e embaixo, que é a N95, porque eu não gosto de usar aquela máscara que prende na orelha. Ela me incomoda muito e eu não confio nela. Cada um com a sua máscara, mas eu não confio nela. E essa outra máscara prende meu cabelo de um jeito que no vídeo eu não acho bonito. E aí você pode pensar, nossa, que frescura. Tem pessoas morrendo e você é preocupada com o seu cabelo, com a maquiagem. Não, eu tô preocupada com o meu trabalho. Cada um está cuidando da sua reformulação pra viver a vida nova. Eu tô cuidando da minha. Eu trabalho com imagem. Eu trabalho com vídeo. Eu trabalho falando na rua. Eu espero estar agradável pra vocês. E espero estar agradável pra mim. E eu sei que nesse vídeo eu não estava. Nem pra mim e eu não sei pra vocês. Mas eu estava muito preocupada de ser didática e correta na informação que eu estava passando pra eu ficar tranquila, 100% tranquila com alguma coisa. Então pra mim foi muito tenso e estressante porque eu concentrei toda a minha preocupação e perfeccionismo no conteúdo que eu estava entregando. Então pra mim foi um pouquinho estressante esse dia sim. Foi atípico, saímos da nossa rotina de casa. Mas teve momentos bons. É, teve momentos muito bons e teve picos de estresse interno. Assim, meu, sabe? Comigo mesma. Não com o externo. O Caio Brasil perguntou Qual era a sensação predominante que vocês sentiam? Eu acho que variava muito, né? Eu não tive nenhuma sensação linear assim. É, a maior parte do tempo a gente ficou dentro do carro, né? É, a maior parte do tempo de deslocamento. É, e aí foi rápido até a gravação, né? Ah, foi uma hora e pouquinho de gravação. Depois a gente demorou quase 5 horas pra chegar em casa porque estava engarrafado. Foi bem tenso. O Inácio perguntou Como é voltar ao cinema e sentir o cheiro de pipoca? O cheiro de pipoca é algo realmente avassalador. É bizarro, gente. E a gente não sabia que ia comer pipoca, tá? Porque eu imaginei que a gente fosse chegar lá A gente pensou que a gente fosse andar. E gravar, sim. E apontar e mostrar como seria a bomboniera e tudo mais. E aí estava o responsável do cinema que a gente estava visitando e ele falou assim Ah, eu vou... Vocês vão gravar a bomboniera agora? Eu falei, vamos. Aí ele falou assim Tá, então eu vou ligar a máquina de pipoca. Eu chorei. Eu olhei pro panda com o olho cheio de lágrima. E eu fiquei, tipo... Eu vou comer pipoca. E aí eu fiquei parada, assim, tipo... Ai, meu Deus. Eu vou comer pipoca do cinema. E todo mundo que estava lá com a gente comeu pipoca também. Ele deu um pacotinho pra cada um. E, cara... A gente tem saudade, né? É onde a gente se sente bem. Enfim, tô eu aqui chorando por causa da pipoca de novo. Saudades de pipoca. É bizarro isso, mas... São memórias afetivas que a gente tem de momentos muito bons e que a gente não sabe como a vida vai ser a partir de agora, né? É. A gente não sabe como é que vai ser e a gente... Qualquer coisinha agora é nostálgica, sabe? É nostálgico. Enfim, foi bom. Uma parada é certa. A gente tem que... Ah, depois eu falo isso. Mas a gente tem que pensar em como realmente a gente vai levar pra frente essa nossa vida normal. É. Ou pseudo normal. Porque a gente precisa se adaptar a novos momentos. A gente precisa pensar que a nossa vida tem que continuar. Sim. Mas respeitando as regras, respeitando o momento das outras pessoas, respeitando as crenças das outras pessoas que não vão ser iguais às suas. E... É o que eu falei no início do vídeo, né? O Brasil é um país muito grande. É. Só que na região sudeste, a gente tem culturas muito diversas. Se você pegar o Rio de Janeiro e São Paulo, são estados. E dentro desses estados tem cidades completamente diferentes. Exato. Quando você amplia isso pra sua região, depois pras cinco regiões do Brasil, depois pra todos os estados que tem aqui no nosso país, cada um com seus governadores, com seus prefeitos, cada um com as suas leis e as suas regras, cada um com seus hábitos culturais locais, tem pessoas que já estão indo no cinema no Brasil. Lá em Manaus, por exemplo, no dia que a gente visitou o cinema no Rio, em Manaus, estava aberto e com sessão. E aí eu até falei isso pro Pando, eu falei, engraçado, a gente não consegue ter uma visão nacional, de fato, do nosso país. Porque enquanto o Rio e São Paulo discutem a retomada e veem pessoas atingindo dois lados extremamente polarizados, algumas pessoas muito favoráveis e outras muito do contra, a gente sabe que em Manaus tem pessoas que já estão frequentando o cinema. Então, como que pode aqui a gente estar tendo essa discussão tão em pé de guerra se brasileiros, a galera de Manaus, já podem ir ao cinema e já estão indo ao cinema? Tem coisas que aqui no nosso país elas são um pouco desconexas, exatamente pelo tamanho do território realmente que a gente ocupa. Então, eu enxergo assim, quando eu vi todos os comentários do nosso vídeo, inclusive, eu fiquei falando pro Pando, eu falei, cara, ninguém tá errado. Ninguém na sua posição está errado. Porque tem pessoas que não conhecem ninguém que passou pela situação da pandemia de fato, que perdeu alguém e tudo mais. Tem famílias intactas que nada aconteceu. Enquanto você tem famílias que foram extremamente atingidas pela pandemia, não existe um comparativo dessas duas realidades, porque são realidades diferentes. Então, é muito complicado você analisar, assim, tudo que está acontecendo no nosso país, né? E julgar o outro. É muito complicado também. Porque você julga pelo seu ponto de vista, não pelo do outro, né? Bom, o Caio Brasil... A gente tá longo aí. É, mas tá gostoso. Acho que a galera vai gostar das respostas. Digam aí se estão gostando. A gente pode dar uma acelerada aqui. O Caio Brasil falou, passaram por algum momento tenso? Tipo, ai, fulano tossiu do seu lado. Eu passei por um momento que eu não sei se você lembra. Não, ninguém tossiu do nosso lado, ninguém espirrou. E a gente já tá de boa com isso por conta de mercado. As pessoas tossem, espirram, enfim, é normal. Mercado é tenso. É, mas teve uma situação que me deixou muito tensa, que me deu taquicardia de ansiedade mesmo, de eu ficar, tipo, eu não posso ver isso mesmo, assim, acontecendo na minha frente ainda. Não tô preparada. A gente tava comendo no espoleto, como eu disse, ele tava vazio. E o... Eles tiraram todas aquelas coisas de self-service, assim, de torradinha, temperinho, nada disso existe mais. E aí tava o cozinheiro, assim, do lado de fora, do lado de dentro da cozinha, sozinho também. Então tava, tipo, a gente sentado aqui e o cara lá. E é isso, acabou. Silêncio no espoleto. De repente, entraram duas mulheres e uma criança no espoleto. As três estavam sem máscara. Já começa aí. E olha que pra entrar você tem que usar. Exato. E elas estavam sem máscara. Elas não vieram até onde a gente tava. Elas vieram até um pouco próximo da porta. E aí, uma pegou o celular e ligou pra alguém. Isso tudo questão de segundos, assim. E aí saiu uma mulher de dentro da cozinha do espoleto, também sem máscara. e elas se abraçaram muito, com saudade. E elas se beijaram. E elas ficaram conversando assim, ó, próximas umas das outras. Não consegui. Não consegui. A gente levantou nesse momento e foi embora depois, assim, porque não dava. Não dava mesmo, assim, né? Eu até falei, eu falei, gente, eu não tenho condições de ver isso de verdade, assim. Não tenho. Eu não tenho condições de estar no auge da preocupação que eu estou com tudo e ver isso acontecer na minha frente. Eu acabei de não me despedir de seis pessoas. Sabe? Isso pra mim foi muito contraditório, assim, da realidade que eu tô vivendo e a realidade que aquelas pessoas ali estavam vivendo. Então, isso me incomodou bastante. É, vamos lá. Você tem alguma coisa? Não. Aconteceu? Não? É, Niege Caldas perguntou, qual a sua impressão sobre o cuidado que o povo está tendo na rua? Acho que é a mesma da internet, né? Alguns estão tendo cuidado, outros não. Cara, eu tive, eu não vi ninguém sem máscara, fora essa pessoa do espoleto. E eu achei que seria pior. Eu estava preparado pra uma parada muito pior. Entendi. Eu entrei em muitos pânicos, muitos micropânicos, em diversos momentos. Eu achei até que, pelo menos nesse shopping, as pessoas estavam bem distantes umas das outras. É. teve esse cara que você falou com as bolsas, mas, tipo, ele não bateu na gente. É. Ele só chegou mais perto do que o normal. Sim. Mas... Mas ele estava de máscara também. Bom, Ana Luíza Versosa perguntou, deu um pânicozinho de ter que se socializar com os demais sobreviventes que ali estavam? Não muito. As pessoas que foram encontrar com a gente lá dentro do cinema, cara, foi super de boa. todo mundo está de quarentena. E foi tranquilo, sabe? A gente estava respeitando todos os procedimentos mesmo, de distanciamento social, de todo mundo de máscara, todo mundo de álcool em gel. Não teve ninguém próximo. Foi super de boa. Foi bem tranquilo. Jeanne Brook perguntou, alguém que encontraram irritou vocês pela postura de não estar nem aí, de ficar longe, de ficar máscara, de tirar máscara? Tem uma parada que é uma percepção que vem muito de imediato, assim. Para quem está muito trancado dentro de casa nos últimos seis meses, você está vivendo na internet. Então, você se comunica pela internet só. Existe um empoderamento na voz da internet. Você tem mais coragem de falar coisas online do que ao vivo. E uma coisa que eu reparei é que mesmo incomodada com aquelas pessoas sem máscara, eu não me senti na obrigação de ficar irritada, não me senti na obrigação de nada. se me incomodou, eu saí. É isso, essa é a solução. Você não tem que ficar ali irritada, passando mal, com gastrite, e ai meu Deus, essa pessoa não me respeita. E você também não grita com a pessoa, sabe? Porque cada um sabe do seu caminho. Exato. Então, eu simplesmente levantei e saí. Eu acho que é bom para a gente relembrar como que é a convivência social e a educação, realmente, de você respeitar a decisão do outro. Cada um faz o que quer da própria vida. É isso, assim, eu não me permiti me irritar, não. Deixa eu ver aqui. Ah, o André Leite perguntou, se teve dificuldades em manter o distanciamento e os protocolos de limpeza durante a gravação. Fala você mais que ficou com todos os equipamentos. cara, não tive dificuldade nenhuma, nenhuma. Foi de boa. Assim, o máximo do máximo eu tinha que tirar um dedo da luva para dar play e pause. E aí eu botava de novo. Muita gente perguntando sobre... Depois a gente higienizou todos os equipamentos antes de entrar no carro. Nossa, deu trabalho. Deu. Deu trabalho, mas é aquele negócio que a gente já sai esperando, sabe? Eu sou uma pessoa que reflete muito sobre tudo que eu vou fazer antes de sair. Eu tento planejar e eu tento prever as coisas que podem dar problema para mim. Então eu já saí com o modo operandi, sabe? E aí é isso. Eu não, gente. Eu vou viver em cada bloquinho. Cada bloquinho eu vou ter uma experiência. É isso que eu falo. Eu acho que todo mundo é diferente, todo mundo faz coisas diferentes e a gente tem que se respeitar e se dar um toque. Então assim, diversas vezes eu falei, Cris, bota a luva. É. Cris, limpa isso aqui. É, porque eu falei para o Pando, eu não quero aparecer no vídeo de luva. Eu quero fazer o vídeo de luva. Eu quero que a minha mão apareça, enfim. Eu quero poder fazer as coisas. Faz parte de como você se comunica, né? Exato. E eu já estava com a cara tapada, né? É, e aí eu estou procurando várias máscaras aí fora que tem a parada de acrílico com ventoinhas, tem várias máscaras. desculpa. Cara, em outubro vão lançar várias máscaras lá fora, que eu estou dando uma pesquisada, várias empresas criando máscaras maneiras, assim, que vai dar para se comunicar melhor, você vai se sentir mais habituado, tipo, as coisas vão mudar. Exato. E eu vou poder sorrir no vídeo, vocês vão ver que eu estou sorrindo, que isso me incomoda muito. Tipo, é uma máscara de acrílico, você aperta um botãozinho aqui, aquele acrílico levanta só para você comer alguma coisinha, você aperta de novo, ele volta. É bem legal essa máscara que ele viu. Muita gente perguntou sobre comer a pipoca, foi incrível, sobre muitas pessoas sem máscara, não tinha tantas quanto a gente imaginou que teriam, se a gente teve muito desespero de ver as pessoas na rua, não teve tanto desespero assim. e a Bequita perguntou uma coisa muito legal, ela falou, em algum momento você pensou, ih, eu não quero isso aqui mais não, quero minha casa por conta do vírus. Cara, não, eu achei isso engraçado, assim, por mais que eventualmente eu estivesse ali incomodada com pessoas passando muito próximas de mim às vezes, incomodada com essas pessoas que estavam sem máscara que a gente viu se abraçando, em momento nenhum eu deixei aquele dia estragar o meu dia, sabe? Porque em algum momento isso vai se tornar habitual, em algum momento o nosso trabalho e aí é trabalho como de todos vocês vai exigir que a gente saia de casa por algum motivo, sabe? E isso vai ter que acontecer em algum momento e eu prefiro me expor aos testes comigo mesma no momento que eu tiver a oportunidade. Então eu fiz um teste, eu fui ao shopping, fui ao banheiro do shopping, comi no shopping, fui ao cinema, fui na farmácia, comprei os rolês que não vendem aqui perto, inclusive isso foi muito bom para mim, comprei outras coisas que eu precisava comprar lá, tudo, gente, assim, o mundo mudou mesmo, todos os caixas que a gente passou, a máquina está embalada em plástico e eles passam álcool, eu passo o meu dedinho lá da senha e eles limpam com álcool depois, eles também são pessoas, eles também estão preocupados com eles, então óbvio que eles vão criar ali uma barreira de segurança para eles também sobreviverem. e assim, acrílico, em todos os caixas, máscara, o estilo de lá, o visor lá, sim, então, assim, a gente estava na farmácia e está com entrada de quantidade de pessoas reduzida, porque o corredor da farmácia é menor, então se der uma lotação ali que eles percebam que está tendo bastante movimento, eles pedem para a galera esperar do lado de fora, cara, é um mundo novo de fato e a gente está se adaptando dentro dos espaços que a gente já tinha, em algum momento os espaços novos serão construídos e provavelmente eles serão construídos com distanciamento social, porque não, eu não acho que 2020 tenha sido um marco, aconteceu 2020, 2021, tipo, vida nova, vida normal, virou o ano, virou tudo. Não, eu acho que a gente vai se adaptar para sempre a essa vida agora, a gente vai ter que cuidar mais dos nossos hábitos de higiene, a gente vai ter que se preocupar mais sim com a nossa saúde, a gente vai ter que se preocupar em limpar a mão o tempo inteiro, de higienizar nossas roupas e se você parar para olhar outros países que já passaram por epidemias e pandemias, muitos deles têm esses hábitos há mais de 20 anos, é a gente que não era assim, então para a gente está sendo mais agressivo. Bom, muita gente perguntando como foi comer fora, se deu medo, se deu ansiedade, enfim, a gente já falou tudo isso, equipamentos, você já falou sobre higienização. Ansiedade, mas foi assim, menor do que a gente esperava também, a gente não ficou em constante ansiedade, não, deu, mas não achou. A gente olhava uma parada e você sente um pouco aquele medo, mas aí você fala, calma, espera aí, vamos seguir, nós somos profissionais, nós estamos aqui trabalhando, a gente está com todo o cuidado que a gente pode ter e não tem ninguém próximo e segue a vida. Sim, o De Breno Medeiros perguntou, quantas vezes vocês passaram álcool em gel um pacote. Ah, e eu tenho meu álcool em gel esse pacote aqui tem 36 toalhas umedecidas, eu gastei um pacote. Isso, fora o álcoolzinho, sim. Muita gente perguntando a mesma coisa, o Hiddleston perguntou, qual nível de segurança que teremos quando formos ao cinema? Então, a gente explicou isso no nosso vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, e assim, vou ser bem sincera com vocês, quando eu saí de casa eu falei para o Panda, eu vou falar do meu percentual, eu falei para o Panda, eu estou 80%, não, como é que é? Era isso não? Era 80%, eu estou 80% com medo, desacreditada, desacreditada, e 20% querendo ouvir, querendo escutar, querendo entender. E 0% acreditada. E 0% acreditada, por que gente? Eu penso exatamente como muitas pessoas que comentaram, e eu acho que tem coisas que a gente não muda da noite para o dia. O estado de espírito do ser humano de olhar uma regra e querer quebrar é natural desde sempre. Então, quando a gente pensa que o mundo novo para se adequar e para a gente ter tudo o que a gente quer, novas regras terão que ser criadas, é óbvio que a gente desconfia do ser humano. Isso é óbvio. Isso é cultural. Isso é quase que genuíno o nosso. Você começa a namorar, você desconfia. Você entra no emprego novo, você desconfia. Você conhece uma pessoa nova no seu emprego novo, você desconfia. Primeiro dia de aula. Você desconfia. Você sente medo. Você não sabe se você está seguro ali. Nós somos assim por preservação natural da nossa espécie. Então, todos vocês que comentaram no vídeo não confio, não acredito, não irei, não concordo, não confio nas pessoas, não confio nas regras, não está errado. Vocês estão sendo apenas seres humanos preocupados com a preservação natural da vida de vocês e dos seus. É importante a gente cuidar dos nossos. É aquele negócio, Portugal, Espanha. Tinha os desbravadores dos mares e tinha galera que ficava em casa. Exato, porque não quer se arriscar. E nenhum está errado. Não. E aí eu te pergunto, a galera que desbravou os sete mares está errado? Não. Eles descobriram coisas e conquistaram coisas. E as pessoas que ficaram em casa? Também não. Porque elas desenvolveram outras habilidades e criaram outras coisas. Eu vou te dizer que eu conheço pessoas que não gostam de ir ao cinema. Vida normal, sem pandemia. porque acham um lugar cheio, barulhento, sufocante. Prefero assistir em casa. Conheço pessoas assim, na vida real, sem pandemia, sem nenhuma preocupação de higienização ou segurança por conta de vírus. Sempre existirão pessoas que vão gostar de alguma coisa e pessoas que não vão gostar de alguma coisa. A gente não precisa fazer guerra porque a gente pensa diferente. E a gente não precisa fazer guerra porque o mundo está mudando. e aí você me pergunta, tá, mas você saiu de lá ainda 80%, 20%? Não. Por quê? Quando eu estava sentada dentro do cinema gravando e eu estava muito mais preocupada do que o panda porque sim, eu fico me higienizando o tempo todo em casa. Em casa. Eu pego em alguma coisa que eu sei que foi na rua, eu me limpo em casa aqui. De novo, com álcool em gel. Eu virei para o panda dentro do cinema e eu falei, cara, eu não estou me sentindo mal aqui dentro. E, cara, tinham, sei lá, seis, dez pessoas ali dentro com a gente, não lembro direito, que eram pessoas que estavam ali gravando com a gente e acompanhando a gente e tudo mais. E eu virei para ele e falei assim, cara, esse momento aqui de estar sentado na sala do cinema, olhando para o telão e ter uma experiência aqui de estar num lugar que, para mim, é hobby e trabalho, foi muito bom. não sei como seria, e aí foi o que eu falei para ele, o processo, porque sim, foi um momento atípico, o cinema abriu para a gente ir. Eu não sei como vai ser o foyer do cinema, aquele lugar da recepção, se as pessoas vão respeitar os distanciamentos. E eu falei algumas coisas ali que eram minhas, que não eram regras do cinema. Você tem ali os quadradinhos de distanciamento social no chão, na bombonier, por exemplo, e eu falei no vídeo, cara, se você vier em casal para o cinema, fica só um na fila, o outro fica lá fora esperando, não precisa ficar aqui aglomerando na fila, isso é meu, é preocupação pessoal minha que eu tenho, porque eu quero muito que as pessoas se adaptem, eu quero que as pessoas respeitem as regras para eu poder voltar à minha vida, de trabalhar, de criar conteúdo, de ver uma estreia no cinema. Eu quero ver os filmes que foram adiados e que continuam sendo adiados no cinema. Eu realmente quero, mas eu preciso que as pessoas entendam que o mundo mudou, novas regras surgiram e a gente precisa respeitá-las. Então, sim, eu cheguei no cinema 80% desacreditada e 20% querendo ouvir. E eu saí de lá, posso dizer para vocês, 50% convencida de que as regras são muito boas e 50% esperançosa de que a humanidade melhore. É só isso que eu posso fazer. Não adianta eu brigar, não adianta eu gritar, não adianta eu proibir ou obrigar alguém a fazer alguma coisa. A única coisa que eu posso como comunicadora é comunicar vocês de que as regras existem. E aí, cabe a cada um de vocês entender se essas regras fazem sentido para vocês ou não, se vocês vão seguir ou não. E eu torço para que sim. A gente se sentiu impelido para criar esse conteúdo, para levar a informação para todo mundo que eu queria saber da informação e muita gente quer saber da informação. É instigante, de fato, né? E a gente espera que tenha ajudado você a se decidir para ir ou não ir. Sim. Se faltava qualquer peça para se encaixar nesse tipo, ah, já que vai ser dessa forma, eu não vou. Eu te falo, ah, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que funcionava desse jeito. Eu não sabia que as pessoas estão desse jeito fora da quarentena e essa indústria do cinema de exibir os filmes para a gente estava pensando e se comportar de uma forma diferenciada. E isso me faz até um talvez. É. Né? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que a gente só pode ter esperança realmente. Sim, gente. É só na hora realmente que saiu o filme e aí você vai ver em cartaz os horários o cinema que está como é a regra daquele cinema e aí você vai analisar para... O nosso vídeo não é para ter um sim. É, não. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é você olhar para todas essas coisas do mundo novo todas essas regras e tudo que está mudando e ver o que faz sentido para você. É pessoal demais isso para a gente ficar falando que a pessoa deve ou não deve fazer alguma coisa e que você deve ou não seguir o que o outro está dizendo ou o que está fazendo. A minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo e eu entendo isso como algo de que eu preciso pensar do porquê que a minha opinião é aquela. E se eu estou tranquila com a minha opinião não importa para mais ninguém. Sou eu comigo mesma e eu arco com as consequências da decisão final que eu tomei. Então posso dizer para vocês que nesse momento eu acredito na melhora da oferta de serviços no Brasil. Todo mundo está tentando se adaptar. Óbvio que existe corrupção no mundo não só no Brasil. Óbvio que existe desrespeito a leis no mundo não só no Brasil. Eu não sou do tipo que coloca o Brasil na camada vira-lata do universo e todos os outros países são lindos e maravilhosos. Eu nunca vou fazer isso. A humanidade desrespeita regras não só o brasileiro. E eu acho que a gente está recebendo uma chance do destino de se melhorar como ser humano. Sabe? Da gente olhar proibido passar por aqui e não passar. Da gente ver uma placa falando proibido comer aqui e não comer. Porque é regra e a regra não está ali pra ser discutida. Ela está ali porque em algum momento alguém discutiu e chegou à conclusão de que aquela era a regra. Então eu tenho esperança de que eu possa confiar nos meus parceiros de vida todos vocês pra que um dia a gente possa estar tranquilo de fazer todas as atividades que a gente gosta de fazer sem desconfiar da pessoa que está do nosso lado. Enfim, espero que vocês tenham gostado das respostas. Respondemos aqui todas as dúvidas. Ah, teve um cara que perguntou agora eu não lembro já desliguei o celular mas teve um cara que perguntou se quando eu estou dirigindo porque só eu dirijo o carro o panda dirige moto só. Quando eu estou dirigindo se você vai trabalhando do meu lado com os dois celulares. Eu achei engraçada essa pergunta. E Google Maps? E Google Maps. Eu sou o copiloto. Ele é o copiloto. O copiloto tem um papel muito importante. É isso. Comenta aí embaixo se você tem mais dúvidas mais perguntas sobre tudo o que aconteceu na visita ao cinema sobre esse vídeo sobre alguma coisa que a gente falou caso vocês não tenham compreendido caso vocês tenham entendido de forma extremista alguma coisa que a gente disse comenta e também que eu quero saber para a gente poder conversar. Lembrando que opinião é algo pessoal e intransferível se a sua opinião é baseada na sua experiência de vida assim como a minha opinião é baseada na minha e a do panda é baseada na dele. Ninguém tem ponto de vista igual o outro. Ninguém. mas a educação ao próximo é sempre igual. É obrigatória. Exato. Então sem com falta de educação quebra os argumentos quebra tudo para a gente. Vamos sempre manter a paz e o discernimento na hora de conversar. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.